E aí E aí Olha olha Léo Ela vai subir ela vai subir Subiu Subindo Oh Coitadinho Sobe isso E aí Vai trocar Pelo outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí É E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para o próximo E aí 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 E aí